Bem-vindos à TV do Sindijus, um canal feito pelo maior e melhor sindicato do país para os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Aqui trazemos atualizações sobre direitos, lutas e tudo que se respeite à nossa categoria. E no programa de hoje você vai conferir, no mês de encerramento da luta pela inclusão, o Sindijus se une à Polícia Rodoviária Federal, da Blitz PRF, Amiga dos Altis. E você vai conhecer uma história inspiradora de uma das nossas filiadas que transformou a luta contra o câncer de mama numa corrida pela vida, literalmente. E tem mais, quem gosta de boa música, o coral Habeas Cantos vai encantar com a apresentação especial no Clube do Choro, em uma promoção imperdível no restaurante Santé para os filiados do Sindijus. Tudo isso e muito mais aqui na TV do Sindijus. E agora chegou a tão esperada hora de anunciar os grandes vencedores do sorteio da semana passada. Na última segunda-feira, a Velocity, a maior referência em Baikido no Brasil, e agora a nossa parceira no Sindijus Clube, nos presenteou com dois vouchers incríveis para o restaurante japonês Gurumê no Parque Shopping. Foram muitos filiados que participaram e preencheram o formulário e estão ansiosos pelo resultado. E o momento finalmente chegou. Preparados? Será que vai levar essa experiência gastronômica de altíssimo nível para casa? Vamos ao sorteio! Parabéns aos ganhadores! Nossa equipe entrará em contato para informar sobre a retirada dos vouchers. Mas as surpresas não param por aí. O órgão com maior audiência também vai sair premiado hoje. A Velocity trouxe mais presentes para quem está sempre conosco. Dessa vez, são três kits que incluem uma garrafa térmica com visor de temperatura e um voucher para uma aula experimental. Quer saber quem vai levar esses prêmios para casa? Vamos descobrir agora! Roda o sorteio! Roda o sorteio! Parabéns aos ganhadores e ao órgão engajado! Nessa edição do programa, nós também temos um sorteio imperdível. Restaurante Santé, um dos favoritos de Brasília e famoso pelo ambiente requintado e acolhedor, além de uma gastronomia contemporânea que encanta os paladares mais exigentes, nos presenteou com dois vouchers incríveis. E o melhor de tudo, esses vouchers incluem acompanhantes e dão direito a um cardápio completo com entrada, prato principal e sobremesa. Então, se você quer participar desse sorteio, fique ligado, porque daqui a pouquinho vamos liberar aqui no chat o formulário para você preencher e garantir a sua chance de levar esse prêmio para casa. E no encerramento do mês dedicado à luta pela inclusão da pessoa com deficiência, o Sindicato de Juiz se uniu à Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança para uma ação muito especial na BR-020. Os motoristas que passavam pela rodovia foram surpreendidos, mas de uma forma educativa e transformadora. Vamos conferir! Flávia e o filho Davi ajudavam a parar os condutores que passavam pela BR-020 e, com cartilha em mãos, esclareciam sobre o autismo e os meios para promover a inclusão. É porque é mais do que importante a gente, todo mundo se unir, conscientizar e eles estão vindo aqui para ficar. Eles estão vindo aqui aos montes e as pessoas, muitas pessoas não têm nem noção do que que é ser um autista, ser uma família típica. Então, eu faço questão, inclusive, que ele participe, que é para eles mesmo, né? E essa causa é muito maravilhosa, é muito boa e a gente tem que preparar a sociedade para quando a gente não estiver mais aqui. No mês em que se comemora a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, o Sindijus se uniu à Polícia Rodoviária Federal e a outras forças de segurança para realizar abordagens educativas sobre o autismo. Eles distribuíram panfletos a motoristas e passageiros e explicaram a importância de tratar com inclusão, pessoas com qualquer condição. Falar sobre essa evolução das pessoas, porque comparando com as blitz anteriores, primeiro, um número muito maior de pessoas que tem ou diagnóstico ou está no carro com alguém com o diagnóstico do autismo dentro do carro, ou já que já conhece. Então, assim, são pessoas que muitas vezes já viram, já passaram por outras blitz do autismo ou já ouviram também pela imprensa. Então, um número muito maior. Isso significa que nós estamos alcançando um número muito maior de pessoas e levando essa conscientização para um atendimento melhor. A autoridade policial tem condições de chegar e tranquilizar o motorista, tranquilizar a família, tranquilizar o filho ou a pessoa. Isso aí já mostra que essa integração de ações aí do Sindijus com as forças de segurança, o Sindijus com todos os núcleos e inclusões de judiciários, está chegando num ponto que vai atender plenamente o que é a sociedade do Instituto. No Brasil, estima-se que 6 milhões de pessoas possuem autismo. De acordo com a Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento, uma a cada 36 crianças são diagnosticadas com a condição. Todavia, a aceitação e o preconceito ainda são desafios enfrentados por essa parcela da população. Por isso, a Blitz do Autismo representa uma oportunidade de trazer mais informações sobre o autismo para a população. A sensação é muito interessante porque a gente acaba abordando aleatoriamente os usuários que estão passando neste momento aqui na rodovia, na BR-020. E uma forma até interessante por conta do que muitas pessoas que estão dentro dos veículos têm um aspecto autista ou são parentes direto, pai, mãe, avós, de pessoas que têm um aspecto autista. Então, são pessoas ligadas diretamente a este aspecto. O intuito hoje é uma abordagem diferente da Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos parceiros que estão hoje trabalhando aqui. Não é uma abordagem de fiscalização, é uma abordagem de conscientização para a sociedade, para os usuários que estão passando na nossa rodovia. Isso que importa neste momento é trazer o conhecimento do que é o aspecto autista. Aline, servidora do DETRAN, é autista e autora de diversos livros infantis voltados à conscientização sobre o tempo. O trabalho dela também inclui a promoção de educação de trânsito entre as crianças, pisando em formar e sensibilizar desde cedo. Escrevi esse livro infantil sobre o autismo para levar a conscientização, além de levar a educação de trânsito, tem todas as regrinhas básicas que uma criança precisa saber sobre trânsito para estar se tornando um cidadão consciente. Hoje foi em alusão ao 21 de setembro, que foi comemorado o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. O autismo se enquadra no rol de deficiências e a PRF desenvolve esse trabalho juntamente com todas as outras forças de segurança para que possamos conscientizar, ampliar essa conscientização, não só sobre o transtorno do espectro autista, mas também sobre fazendo a inclusão de uma forma geral, trazendo esse protagonismo e essa representatividade para as pessoas com deficiência. O projeto Polícia Rodoviária Amiga dos Autistas, lançado em abril de 2023, já realizou diversas blitzes e o Sindijus é parceiro da iniciativa, elaborando as cartilhas que são distribuídas aos participantes. Além da conscientização junto à população, outro objetivo do projeto é capacitar os policiais para abordar as pessoas com o transtorno do espectro autista, identificando policiais que também tenham a condição e promovendo discussão sobre o tema. O Sindijus sempre está participando de todos os movimentos voltados para o autismo e foi o Sindijus que criou o núcleo de inclusão dentro do Sindijus, levando políticas públicas e orientando, executando também dentro dos tribunais, inclusive correndo atrás de leis dentro do Congresso Nacional. Por isso o Sindijus DF tem essa participação e tem esse cunho de levar essas políticas, essas ações sociais voltadas não só para o autismo também, mas para outras ações sociais. E esse trabalho promete ainda mais frutos em prol de uma visão mais inclusiva e respeitosa em relação às pessoas com essa condição. Eu estou surpreendido com a recepção e com a aceitação também. Não é a primeira blitz, são vários. O Moab está em exercício há 19 anos, iniciou com uma blitz dessa, lá atrás, 19 anos atrás, e hoje a recepção é diferente. Mesmo quem não tem parente autista, fala que conhece alguém, que sabe do tema, sabe como deve se comportar quando encontrar um autista. E mais ainda quando encontra um policial dizendo, olha, essa blitz é diferente, é a blitz da conscientização. Uma iniciativa incrível que mostra o quanto a conscientização pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Parabéns ao Sindijus, à PRF e a todos os envolvidos nessa ação importante. Mas antes de continuar, já aproveita para fazer aquela pausa rápida e dá o seu like aqui no vídeo. Ah, e não esquece também de compartilhar esse programa entre amigos e colegas e espalhar essa informação. Isso faz toda a diferença para a gente. E agora vamos conhecer a história de superação que vai emocionar você. Elane é uma das nossas filiadas, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Mas em vez de se deixar abater pela doença, ela encontrou forças para lutar e surpreendeu a todos ao participar de uma meia-maratona durante o tratamento. Ela não apenas enfrentou o câncer, mas transformou essa jornada em uma corrida pela vida. Elane Pires, servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, descobriu em 2019 que estava com câncer de mama. Mesmo diante do inesperado diagnóstico, ela não abandonou a paixão que a manteve de pé, as corridas de rua. Nesse ano, eu estava numa rotina de treinos, eu tinha algumas provas fora de Brasília para fazer. Na época, eu tinha uma ultramaratona para fazer. Então, eu estava treinando bem forte nesse período. E aí, eu me lembro que conversando com ela também, falei, não, doutora, eu já entendi. Tudo o que eu planejei, tudo o que eu queria fazer agora não vai acontecer. E ela virou e falou assim, não, mas você não vai correr por quê? Eu falei, eu estou aqui tratando um câncer, né? A gente pensa que não vai prestar para mais nada. E ela falou assim, não, você só não vai correr se você não quiser. Elane sempre foi muito cuidadosa com a saúde. Praticava exercícios regularmente e a corrida fazia parte da sua rotina. Estava em preparação para uma maratona quando o diagnóstico do câncer de mama mudou os seus planos. Uma descoberta que, segundo ela, foi um choque. Essa descoberta, ela foi muito inesperada. Porque eu realmente não sentia nada, não tinha uma dor de cabeça. Em 2015, eu fiz a bariátrica. E aí, em 2019, eu tinha a pretensão de fazer a cirurgia reparadora. E aí, precisava fazer vários exames. Então, foram por conta desses vários exames que eu descobri o câncer de mama. Quando o médico virou para mim, falou assim, olha, Elane, a partir de hoje, a prioridade na sua vida é isso aqui. Elane passou por um processo desafiador. Precisou retirar as duas mamas. Enfrentou as sessões de quimioterapia. Mas o esporte, que antes era parte da sua rotina, se tornou uma das principais ferramentas para atravessar o período mais difícil da sua vida. E aí, eu iniciei a quimio. E nesse ano, eu acho que eu tinha umas duas ou três corridas já agendadas. De 21 quilômetros. E aí, quando eu fiz a primeira sessão de quimio, logo depois eu viajei para fazer essa prova. E foi assim, um sabor mesmo diferenciado. É outra coisa. Ela conta que o apoio de amigos e familiares foi fundamental para continuar a batalha contra o câncer. Então, assim, eu tive uma rede de apoio no tratamento, tive rede de apoio no trabalho. Quando eu descobri o meu câncer de mama, eu estava na diretoria do Sindijus. E também me deram muito apoio. Me fez muito bem permitir que as pessoas estivessem comigo nesse momento. Hoje, Elan está curada e segue participando de corridas. Algo que, para ela, significa muito mais que uma atividade física. Ela ressalta a importância da atividade física e do diagnóstico precoce para a recuperação. E quanto antes descobrir, certamente mais fácil para resolver. Quanto antes você descobrir, o tratamento vai ser melhor. Elan, é um exemplo vivo de que com o diagnóstico precoce e o apoio certo, é possível encarar o tratamento de forma leve, sem abrir mão do que se ama. E eu sei que o pessoal do chat está ansioso pelo formulário do sorteio, com razão. Mas calma, daqui a pouquinho a gente vai liberar para vocês. Então, fique ligado. Enquanto isso, que tal aproveitar esse tempinho para compartilhar o programa com mais amigos e garantir que ninguém fique de fora? E é claro, já deixa o seu like também. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e sorteios especiais como esse. E eu saí do estúdio hoje para acompanhar a 21ª edição da Corrida do STJ, que já virou tradição entre os servidores. E foi uma manhã cheia de energia, de alegria, de diversão entre os servidores. Eu vou mostrar tudo para vocês. No sábado, 5 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça foi palco da 21ª Corrida do STJ. Um dos eventos mais aguardados no calendário do Judiciário. Com mais de 400 participantes, a tradicional prova reuniu servidores de diversos órgãos da Justiça, promovendo a saúde, integração e um ambiente de trabalho mais fortalecido. O STJ sempre incentiva as práticas de qualidade de vida. E quando a gente vem para a prova, anualmente, participa dessa prova, é a coroação desse estilo de vida que o STJ sempre incentiva. E a gente se reúne para comemorar isso aí. Organizado pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ, com o apoio do CINDIJOS e do Conselho da Justiça Federal, o evento contou com duas opções de percurso. 5 e 10 quilômetros. A largada e a chegada aconteceram em frente à portaria principal do tribunal, levando os corredores a percorrerem importantes pontos da capital, como o Bosque dos Tribunais, o TST, o TSE, o TCU e a Procuradoria Geral da República. Correr em casa e estar representando o time do STJ é sempre gratificante. É sempre muito bom ter a interação com os demais colegas, com os demais servidores, estar promovendo a nossa saúde de uma forma geral, participativa, com os outros tribunais do judiciário. A corrida, dividida por categorias masculina e feminina, premiou os três primeiros colocados de cada faixa etária com proféus. Mas todos saíram ganhando. Cada participante recebeu camiseta, numeração de peito, eco bag, chip para cronometragem, medalha de participação e um kit pós-prova. Deus foi o primeiro colocado na minha categoria e só tenho a agradecer ao STJ e ao Sindijus pela iniciativa. A organização foi top, muito boa mesmo, não deixou a desejar nenhuma das corridas de Brasília, tanto antes, quanto durante, quanto depois da prova, sem nenhum detalhe para acrescentar. Muito boa mesmo, gostei muito. Além disso, o Sindijus ofereceu às atletas quiosque com água e picolés, enquanto a Astrisutra proporcionou momentos de relaxamento com massagens. Mas até os pets fizeram parte da festa, como o Luke, cachorrinho do diretor do Sindijus, Gilson, que participou pela quinta vez. Na verdade, a minha inspiração de vir é partir dele, né? Porque já é quinta edição que ele vem e ele gosta, se amarra, ele curte. Na verdade, ele que faz a festa aqui no STJ. A vigésima primeira corrida do STJ foi, sem dúvida, mais do que um evento esportivo. Foi um momento de confraternização e incentivo ao estilo de vida saudável entre os servidores do Judiciário. E a animação foi garantida durante toda essa manhã e a gente volta nos estúdios com vocês. E o coral Ábias Cantos, formado por servidores do Poder Judiciário, foi convidado para uma apresentação exclusiva no tradicional Clube do Choro, aqui em Brasília. E o melhor de tudo, essa apresentação é aberta ao público. Os ensaios já começaram e os coristas estão se preparando com dedicação para garantir que esse espetáculo seja surpreendente, emocionante e memorável. O dia 8 de outubro, às 20h30, o palco do Clube do Choro será o cenário de uma noite memorável, onde a harmonia e a tradição se encontrarão em perfeita sintonia. O coral Ábias Cantos apresentará um concerto especial, aberto ao público de Brasília, prometendo encantar todos os presentes. Surgiu a possibilidade de cantar no Clube do Choro, que é uma felicidade muito grande para a gente. E acaba que a gente convida amigos, o nome do concerto é Ábias Cantos Entre Amigos. A gente sabe que a gente vai entregar um espetáculo bonito e estamos praticamente com os ingressos esgotados. Sob a batuta da maestrina Priscila Martins e com o acompanhamento do pianista Davi Reis, o Ábias Cantos promete uma apresentação com um repertório eclético, que vai desde a música popular brasileira a canções populares e até o sertanejo. Vai da MPB ao sertanejo e para a música caipira mesmo, Raiz. A gente canta Tempos Modernos, do Luiz Santos. A gente vai cantar uma música em inglês, que é Stand By Me, que é muito bonita. O concerto Ábias Cantos Entre Amigos contará com participações especiais do grupo Bossa Box e da orquestra Roda de Viola. Os ensaios para essa apresentação estão sendo conduzidas com rigor e todos os integrantes do coral estão se dedicando intensamente para garantir sucesso no evento. A gente está muito ansioso, porque a gente sabe que vai ser um evento muito bom, vai ser no Clube do Choro, terão outras equipes lá cantando, outros corais. É o pessoal da Viola, então vai ser um mega evento para a gente. A apresentação no Clube do Choro tem um propósito especial. Arrecadar fundos para que o coral Ábias Cantos participe entre os dias 16 e 20 de outubro do 22º Festival Corais em Recife, Pernambuco. Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada a cobrir as despesas da regente e do pianista durante o evento. Vale destacar que o coral Ábias Cantos será o único grupo a representar a capital federal no festival, tornando a iniciativa ainda mais significativa. Seremos o único coral de Brasília participando desse evento, tem corais do Brasil todo, então a gente vai com essa responsabilidade de representar Brasília, a gente não pode fazer feio. A nossa última apresentação antes do festival é de coros de empresa, que a gente participa em Recife, uma semana depois, dia 16 ao dia 20, nós estaremos lá participando desse festival. O coral Ábias Cantos nasceu em 1990 nos corredores do TRF da Primeira Região. Fundado por servidores do Poder Judiciário, o grupo começou com a paixão compartilhada pela música e hoje ressoa forte como uma expressão cultural que une servidores e a sociedade. São todos amadores, são pessoas que amam música, gostam muito de cantar, quando vêm para o ensaio se apaixonam pela experiência, gostam de ensaiar e gostam também de se apresentar. Mas todos têm muito amor à música, alguns acabam estudando fora um pouquinho, mas são bem dedicados e acabam desenvolvendo a musicalidade através da atividade coral. E o Sindijus também é parceiro nessa iniciativa. Graças ao Sindijus, que a gente está aí com o patrocínio do Sindijus, conseguiu manter o coral. E assim, o coral é uma família, então o coral realmente gerou para a gente uma expectativa de alçar grandes voos, como nós já fomos para vários países, fomos para a Espanha, para a Argentina, Chile e por aí vai. Os ingressos para o concerto ainda estão à venda, por apenas R$ 35,00. Os apreciadores da boa música brasileira podem participar e levar amigos para esse momento único, ajudando a promover o talento do Poder Judiciário para outras regiões. Não perca a chance de assistir a essa performance que promete encantar os corações e mostrar o talento desses servidores, que além de fazerem justiça, fazem arte. Acesse o site da bilheteria digital, que aparece aqui no link na tela, e adquira o seu ingresso. E daqui a pouco vamos liberar o tão esperado formulário para o sorteio da TV do Sindijus. Então fique ligado, mas antes disso, que tal dar aquela força para a gente e ajudar a aumentar a nossa audiência? Compartilhe esse programa com o máximo de pessoas possível e vamos espalhar essa energia. Enquanto isso, quero saber de qual órgão você faz parte. Conta para a gente aqui no chat, assim a gente pode descobrir quais são os órgãos mais engajados e com a maior presença na TV do Sindijus. O Clube Gastro está chegando para os filiados do Sindijus, trazendo ofertas imperdíveis e nos melhores restaurantes do país. E um dos destaques é o restaurante Santé, conhecido pelo ambiente acolhedor e uma experiência gastronômica única. E a melhor parte, os filiados podem aproveitar o menu exclusivo, a um preço especial. Eu fui conferir de perto essa experiência e conto tudo para vocês. Localizado em uma das áreas mais charmosas de Brasília, o restaurante Santé é sinônimo de sofisticação e boa gastronomia. Um espaço que une ambiente elegante e acolhedor a uma culinária contemporânea de dar água na boca. A experiência com o todo do Santé, atendimento, comida e ambiente, se torna uma experiência inesquecível. A gente vende experiência, a gente não vende produtos. O Santé oferece uma experiência completa, desde o cardápio cuidadosamente elaborado até atrações que tornam a visita ainda mais especial. O restaurante tem happy hour de terça a sexta-feira e música ao vivo no rooftop de quarta a domingo. O Santé é o lugar perfeito para quem busca desfrutar bons momentos com a vista deslumbrante do Lago Paranoá. O nosso diferencial no Santé não é uma coisa nem outra. É o conjunto, o atendimento em si, com pratos e a nossa vista. E uma parceria recente firmada entre o restaurante e o Sindicato Clube tem chamado a atenção dos filiados. No mês de setembro, os servidores puderam degustar uma experiência gastronômica completa, com entrada, prato principal, sobremesa e drink por apenas R$ 65, um preço inacreditável para um dos restaurantes mais renomados da capital. O sucesso foi tanto que a oferta esgotou em poucos dias. Deu muito certo, é uma experiência muito positiva, gerou um alto índice de adesão dos nossos filiados. Então, realmente surpreendeu o número de pessoas que acessaram a oferta e experimentaram esse conteúdo, essa experiência que nós preparamos. E agora, no mês de outubro, o Santé volta, trazendo uma nova oferta aos filiados do Sindicato Clube de Jússia. O acesso dos filiados à alta gastronomia, trazendo a chance de desfrutar de menus completos por valores que normalmente não se encontram em restaurantes desse nível. O Clube de Gastro é a apresentação do menu autoral que representa uma experiência fabulosa com atendimento excepcional para o nosso filiado. E isso vai estar disponível durante o mês de outubro. É uma seleção de oito restaurantes que foi pensada para encantar em atendimento, em sabor e satisfação na área de gastronomia. Se você é afiliado ao Sindicato Clube de Jússia e ainda não conhece o Santé, marque no calendário. 9 de outubro é o dia de garantir seu voucher e viver essa experiência. E o Santé nos ofereceu dois vouchers para a experiência completa, com entrada, prato principal e sobremesa. E o melhor, com direito a alguma acompanhante. E o que é ainda mais especial, a gente vai sortear esses vouchers para os nossos filiados. Para participar é só preencher o formulário que já está liberado no chat e garantir a chance desse sorteio incrível, que acontecerá na próxima semana. A TV do Sindicato Clube de Jússia vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira, às 20h, com mais notícias, prêmios e novidades para vocês. Gostou do programa? Então já ativa as notificações para não perder nenhuma edição da TV do Sindicato Clube de Jússia. Agradeço a audiência, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto